O negócio de fazer filmes é complicado e desafiador na melhor das hipóteses, mas em outras é potencialmente perigoso e até degradante. É exatamente por isso que existem dublês, para evitar que os atores sofram risco de lesões graves ou se sintam pressionados a expor mais de sua pele do que gostariam. Mas além das razões óbvias, os atores às vezes solicitam os serviços de um dublê por motivos altamente inesperados, ou para dar ao diretor uma visão ligeiramente diferente de uma cena ou até mesmo para aumentar o seu próprio ego. No caso desses atores, cada um usou um dublê por um motivo bastante peculiar ou surpreendente. Wesley Snipes só filmaria close-ups e diálogos no filme Blade Trinity. É justo dizer que a conturbada produção de Blade Trinity é muito mais interessante do que o próprio filme, como demonstrado sobre o comportamento perturbador de Wesley Snipes no set. Snipes se irritou com o reterista e diretor durante as filmagens, a ponto de os dois acabarem se comunicando apenas por meio de post-its. Além disso, a menos que fosse necessário estar no set para filmar um close-up ou uma cena de diálogo, o ator passava a maior parte do tempo confinado em seu trailer fumando maconha. Isso resultou no dublê de Snipes realizando um volume maior do que esperado das cenas do ator, mesmo aquelas que não eram centradas na ação ou exigiam dublê. Isso foi comprovado por um jornalista que visitou o set do filme. Segundo o jornalista, ele não apenas não estava preparado para ajudar seus colegas atores durante seus close-ups, mas se a cena envolvesse algo menos do que um close-up frontal, ele chamava o substituto para fazer atuação para ele. Isso significa que o substituto de Wesley Snipes estava mais presente no filme do que o próprio ator. Snipes não foi muito mais cooperativo, mesmo quando estava no set, já que uma cena em que o ator teve que abrir os olhos enquanto estava deitado em uma mesa de autópsia teve que ser realizada com CGI depois que ele se recusou a abrir os olhos. Roger Moore achava que a sua corrida era estranha. Roger Moore pode ter demorado bastante tempo quando finalmente decidiu deixar o papel de James Bond. Mas você sabia que sempre que o ator aparecia correndo na tela em todos os sete filmes que participou, a cena era na verdade realizada por um dublê? Isso não se devia a nenhuma incapacidade física da parte de Moore, mas porque ele achava que parecia estranho ao correr, e não queria que ele ou o personagem 007 parecessem muito bobos. Jack Black não conseguia tocar guitarra corretamente. Como um ator e músico imensamente talentoso, Jack Black parecia uma escolha perfeita para o papel do professor destruidor de guitarras no filme A Escola do Lote. Mas havia uma complicação menor e inesperada. Embora Black tenha provado através do seu trabalho que ele pode tocar muito bem o violão, na época das filmagens do filme, ele raramente se interessava pela guitarra elétrica, e portanto apenas aprendeu a tocar um instrumento em um nível básico. Jack Black executa apenas uma pequena parte da música, e para os solos um dublê foi convocado para tocar. É razoável supor que Black saberia o suficiente sobre música para provavelmente praticar o solo em um nível decente. Mas aparentemente, esse não foi o caso. Natalie Portman não queria mergulhar em água fria. Praticamente a única razão pela qual alguém se lembra da comédia de 2010 é pela sequência em que a heroína de Natalie Portman tira sua roupa até ficar com uma tanga de metal e dá um mergulho no lago próximo. Embora você seja perdoado por presumir que Portman tinha um dublê para a cena de stripping em si, esse não é o caso. Portman tirou a roupa de baixo sozinha, mas quando se tratou de se molhar, ela preferiu um dublê. Segundo ela, a água estava muito, muito fria. Vindo poucos meses após a controvérsia do Cisne Negro, onde a dublê de dança de Portman alegou que a atriz vencedora do Oscar fez muito menos trabalho do que o estúdio alegou. Essa história não ajudou a reputação da atriz. Russell Crowe não conseguiu escrever equações matemáticas de forma convincente no filme Uma Mente Brilhante. Não importa o quão brilhante um ator possa ser, existem alguns aspectos inatos de certas profissões que são praticamente impossíveis de imitar em apenas algumas semanas ou meses de pesquisa. Além de fazer uma proeza no método de atuação, as pessoas nessa profissão serão capazes de reconhecer um farsante a um milhão de quilômetros de distância. E esse foi o problema enfrentado por Russell durante as filmagens do drama vencedor do Oscar de melhor filme, onde ele interpretou o lendário matemático da vida real John Nash. Como Curry foi incapaz de escrever equações de forma convincente com o fluxo natural de um matemático de verdade, o diretor contratou um consultor de matemática para o filme. O consultor também interpretou um dublê de mão em cenas que exigiam que uma equação fosse escrita. O mais interessante é que o consultor até aparou as unhas para combinar com as de Russell Curry, sem saber que o ator havia deixado crescer as unhas para combinar com as de Nash. Como resultado, o consultor teve que usar unhas de acrílico durante grande parte da filmagem. Dakota Johnson tinha tatuagens na bunda. Dado o tanto de barulho que foi feito sobre a quantidade de sexo explícito na franquia, você ficaria surpreso com o quanto que foi realmente realizado por dublês. Embora se possa entender que a atriz principal Dakota Johnson queria preservar um pouco de sua modéstia durante as cenas de sexo mais diretas, essa não é a razão pela qual ela teve uma dublê de bunda ao longo da trilogia de suspense erótico. Como Dakota tinha tatuagens em sua bunda, e essas foram consideradas não adequadas à natureza de sua protagonista tímida e recatada, a chamada foi feita para que uma bunda não tatuada executasse qualquer cena que vislumbrasse o traseiro da personagem. O diretor de fotografia do filme disse Tivemos um dublê de bunda para Dakota. Eu tive o prazer de lançar um traseiro não tatuado. Quanto à própria Dakota, ela chamou as suas tatuagens de irritantes, devido à grande quantidade de vezes que ela teve que cobrir a tatuagem para realizar os seus papéis. Vin Diesel e Joe & Johnson não se suportavam. A treta da vida real entre as estrelas de velozes e furiosos Vin Diesel e The Rock, com cada um chamando o outro não tão sutilmente nas redes sociais. E os fãs notando a sua total falta de interação direta no filme. Posteriormente, descobriu-se que isso foi completamente intencional, para eliminar o seu tempo fisicamente no set um com o outro. Ao longo do filme, há muitos relatos óbvios. Em outros lugares, as sequências de ação utilizaram os dublês, garantindo que Vin Diesel e Joe & Johnson não precisassem estar no mesmo lugar. Em outras cenas, um dos personagens está geralmente de costas para a câmera, tendo executado por um dublê. Apesar de um benefício mútuo de ambos os homens se darem bem e fazerem o melhor pelo filme, sendo profissionais e realizarem interações físicas reais entre eles, nesse caso, os egos falaram mais alto. Queremos ouvir a sua opinião. Deixe um comentário no nosso vídeo e compartilhe as suas ideias, sugestões e reações. Além disso, você conhece alguma história divertida com dublês e atores famosos?